Música Sempre que eu venho aqui tem carro na minha frente mano Aqui eu pego só um pedacinho de erro de BR Olha que BR top pra acelerar Rapaz eu vou até lá embaixo Agora deu uma louca Vou até lá embaixo agora Não sabe de nada Você tá doido rapaziada Top demais hein família Não sabe de nada Você tá doido Não sabe de nada Mano que bagui top mano Coloquei 170 velho Você tá doido pai Agora tem que achar um derretorno aqui E aí E aí O que é isso? Retorna ali, ó Coração tá como? Tá milhão, véi Cê tá doido, cê tá doido Calma aí É aqui mesmo? É aqui mesmo Barba Miasa Ah 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 Tchau, tchau. Tchau. Rapaziada, mano do céu, tô em choque, pai, tô em choque, tá ligado? Cê é doido, mano, 180, mano. Meus braços, a carne ficou querendo voar do braço, parceiro, cê tá doido. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Ufa, consegui, consegui, consegui Graças a Deus, consegui Aí eu vou lá, faço o retorno e venho por ali, ó Família, primeira vez, mano Estava levando forte A Ronald na rodovia, véi Que adrenalina, mano Só não pode deixar A adrenalina levar a você, né, véi Tem que se controlar, véi 180 foi o máximo que eu consegui Chegou em 180 Aí eu percebi que a direção dela ficou molinha, mano Ficou meio bomba, tá ligado Aí eu nem quis insistir mais, véi Mano, que rolê top no domingo, véi Esse foi o maior rolê de domingo com a Roneteira, hein, véi Só agradecer a Deus, né, véi E já foi, mano Vou pegar voltando agora, família Vou pra casa, véi Já são que horas aqui, mano? 10h30, véi Tá cedo ainda, 10h30 10h30, véi Saiu até um mini grau com a Roneteira hoje Rolê na rodovia Cê é doido, mano Só vivência, tá ligado Minha gasolina também foi embora, véi Dois pontos foi embora rapidamente, véi Dois pontos foi embora rapidinho, véi Nossa, mano Que top, hein, véi Que top, que top Não sei nem se tinha rada lá Se tiver rada ali, tomei multa Ah, tomou multa, tomou Tá de boa Mas o rolê foi top, hein Um rolê desse, mano Não tem preço que pague, não Tu é doido, véi Primeira vez acelerando Até buguei a voz Primeira vez Acelerando forte a Ronete na rodovia, hein Primeira vez, papai Foguetão não tem ré, né Foguetão não tem ré Mano, eu tava gravando um vídeo E um vídeo eu passei pra outro E ainda não corta as partes, véi Primeira vez acelerando forte A Roneteira na rodovia, véi Esse vídeo ficou top demais, hein Eu tava com medo da câmera voar, mano Acho que a câmera não voa não, véi 180 é barril, véi Lógico, né Dá pra me colocar mais Eu que não quis colocar mais, mano Meu braço, mano Chega a doer, véi O vento, tá ligado Tá esticando o couro assim, ó Deixa os menores sonhar, rapaz E aí E aí Ah 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 Está verde Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza